será aprovado e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar em receber, discutir e votar a posição da comissão, discutir e votar a parecer de redação final. Passa a primeira fase da audíquia e compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 58-2016, Projeto de lei 3.104 de 2015, Projeto de lei 1.333 de 2015, Projeto de lei 3.204 de 2016, Projeto de lei 5.378 de 2018. Essa presidência avoca para si a relatoria das matérias aqui relacionadas. E, da mesma forma, opino por dar as proposições, a redação final em conformidade com aprovado pelos novos pais durante a tramitação. Agora é só em votação, não é? Em votação. Em discussão... Onde está aqui a... Aqui na... Onde a discussão? Ah, aqui? Em discussão aos pareceres da redação final, em certa discussão e votação, os deputados que aprovam, pelo menos como estão... Aprovado. Não vai ser votação individual, não, não é? Não. Está bom. Já está o seu aí, não é? Agora, Projeto de lei 4.290, 5.006, 5.017, 5.282, 5.284 e 430. A presidência é designa relator o deputado Tito Torres. Indago mesmo que está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra o deputado Tito Torres. O Pirpo dá as proposições à redação final em conformidade com aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, em discussão para a realização final, em certa discussão e votação, os deputados que aprovam, pelo menos como se encontra, estão aprovados. Os demais projetos de leis, 574 de 2019, 642 de 2019, 644 de 2019, 835 de 2019, 862 de 2019 e 866 de 2019, é designa como relator o deputado Dr. Jean Frey. Indago mesmo que está em condição de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o relator. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, em certa discussão e votação, o deputado Cabral, pelo menos como se encontra, está aprovado. Menina, o que mais aqui? Indago aos pares, só alguma matéria ser tratada nessa fase. Cumprida a finalidade da presidência, agradeço a presidência parlamentar, encerro a reunião, detenho da patodácia, encerro o sonho, como se preparo para a reunião ordinária. Estão encerrados o nosso trabalho. A papeleta não estava aqui, eu perdi, mas esqueceu.